Quem Eu Sou Foi uma música composta também por mim e pelo Lucas Ela é uma música que tem uma pegada mais pop O arranjo bem pop No disco é a única que tem essa pegada Um pouco mais rápida e mais pop mesmo A letra dela foi inspirada num poema Que eu já tinha feito há um tempinho E que falava dessa busca por quem eu sou É uma coisa que eu vivo nesse momento E venho vivendo há um tempo já Acho que a gente está sempre buscando quem a gente é Eu pelo menos sempre estou E quem eu sou reflete isso Mas não é uma busca ansiosa, desesperada e pessimista É uma busca calma, tranquila, leve É uma música cheia de perguntas a serem respondidas Mas não precisa ser agora já Entendeu? E acho que foi só isso a intenção Expressar sentimentos Mas de uma maneira solta De uma maneira tranquila Sem pressão